Música Olá, nós estamos começando hoje mais um programa É o Bicho Gente, eu peço primeiramente desculpas pela minha voz porque eu estou no meio de uma gripe no caso dessa mudança de tempo mas vai dar tudo certo Eu quero que você se sinta já bem-vindo ao nosso programa que começa agora É isso aí, o É o Bicho está começando agora e você não vai querer sair daí, sabe por quê? O programa hoje está imperdível Claro, Letícia, mas também quem é que vai perder um casamento em que teve a presença de um bulldog inglês como página da cerimônia Aonde é que você já viu isso? E ao longo do nosso programa você vai entender por que a castração é uma das melhores soluções para acabar com esse grave problema social Quem vai explicar para a gente é o Dr. Tiago Martins, que é médico veterinário Teremos um bate-papo super descontraído com a pastora Renata Valadão Ela é a esposa do Pastor Márcio Valadão que é o pastor-presidente da Igreja Batista da Lagoinha Ela vai falar sobre seus bichinhos, sobre seus netinhos e muito mais Não sai daí E um super pet stop para poder proporcionar aquele momento de relax bem legal Então vamos começar por ele? Roda aí, pet stop! Roda aí, pet stop! Roda aí, pet stop! Roda aí, pet stop! Tchau, tchau Eu adoro esse pet stop, gente, a gente curte demais E veja só agora esse casamento que seria um casamento com outro qualquer Se não fosse, é claro, um pagem pra lá de especial Então confira a matéria que o nosso repórter Luiz Cláudio Reis fez nesse casamento que teve como pagem Ninguém mais, ninguém menos que um bulldog Como teve essa ideia do Hércules ser o pagem do casamento? Então, a ideia mais fixa foi do relato Claro que eu também, enquanto noiva, queria muito Mas tinha medos, né? Medos dele não querer entrar Medos da gente ter dificuldade, de ser um transtorno Mas a gente teve uma orientação de um adestrador No qual o Hércules fez um intensival, né? E deu show Todo mundo achou a coisa mais linda do mundo E realmente foi, né? Inclusive a roupa tá aqui guardada como relíquia, né? A roupa do... Com gramática É, tá Tá aqui O detalhe da roupa, o tom da blusa dele é igual ao tom do noivo, né? A gravata era... Ah, é? O que mudou é só que a dele, era a borboleta do noivo Muito legal Porque não é... Apesar de todo mundo adorar cachorro Todo mundo achar a coisa mais linda Mas casamento não deixa de ser uma situação formal É E as pessoas realmente foram contas Principalmente que a gente não conseguia prever O comportamento dele na cerimônia Então... Um noivo, noivo, tem que... Você tem que ter a ideia de... Usar o seu cachorro Seja que raça ele for, sem raça Que for, o cachorro da vida dele Então vocês dão maior força Com certeza É uma espécie... Eu espero que as pessoas lhe tenham Uma espécie de bênção Porque é amor É E incondicional, né? Porque o animal tem um amor incondicional É verdade É verdade Ele, pra nós, é um membro da família E a gente queria muito que as pessoas importantes Estivessem lá O que podia faltar? É verdade Então, gente, olha Quem quiser, pode copiar o modelito? Pode, claro Quem quiser, aqui, olha Flaque, cartola, né? Então, tá bom, gente Olha, agradecendo ao casal que nos recebeu aqui Renato, Rafaela O canal do cachorro O canal que liga você ao seu melhor amigo Despede e contando com você Pedindo a você pra sempre estar Assistindo os nossos vídeos Assinar o nosso canal Dar o positivo debaixo desse vídeo Porque O canal do cachorro É o canal que liga você Ao seu melhor amigo A pastora Renata Valadão Nos recebeu Nos recebeu Na casa dela Pra um bate-papo Sobre bicho Ela Que é mãe da Ana Paula Valadão Do André Valadão Da Mariana Esses três filhos abençoados Desse casal Que são os pastores presidentes Da Igreja Batista da Lagoinha Que tem marcado Todo o Brasil Com a música Com a adoração E hoje Ela abriu as portas de casa Pra conversar com a gente Confere lá Hoje nós estamos na casa De uma pessoa Muito especial Ela é casada Com um dos pastores Mais queridos do Brasil E também É pastora Está ao lado Do seu marido Nesses 43 anos De ministério 41 anos já De casada E ela é Definitivamente É uma pessoa Que chega A constrangir Com os frutos Do Espírito Santo Que transbordam Da sua vida É uma pessoa Realmente apaixonante Com sua doçura Simplicidade Eu estou falando De Renata Valadão É ela que vai conversar Com a gente hoje Para contar a sua história De amor Pelos bichos Renata Muito obrigada Por abrir as portas A sua casa Prazer é meu Uma alegria Prazer é enorme Poder estar aqui com você Olha que ciumenta Quenta 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 Pode começar contando Para a gente um pouquinho Sobre como cada uma Veio parar aqui Vamos contar a história Né Essa aqui A Chikso Ela já tem 11 anos Como que ela chama Ninguém fala Que ela tem 11 anos Chama Jujuba Tá muito conservada Parabéns Não é Ninguém fala Não é princesa Ah não Princesa é essa Só porque eu sempre Chamei ela de princesa Ah pois é gente Tem uma história Que é a seguinte Essa daqui Sempre foi Que é a Jujuba Sempre foi chamada De princesa Porque você era A única né Também Aí de repente Chegou usurpadora Na história É verdade Aí chegou essa aqui Como é que foi Já tem o nome dela Né Essa aqui Era da Mariana Do Tito Da Mariana E eles foram mudar Lá de casa E tudo Então Eu tive que trazer Porque para apartamento A diferença Né Não tem como A princesa também Né São duas raças diferentes Mas são dóceis Né A paixão só sua O pastor Márcio Também é um Apaixonado por animais Gosto assim Aprendeu a gostar Né Então ela foi conquistando Ele Cada dia Agarradinho Onde ele ia Ela ia E ele teve Uma questão Da gota Que dói muito Né E a dele foi No dedão do pé E ele E a Mel O que ela fazia Ela pulava na cama Sempre E Quando vê Ela estava Lambendo o dedão dele Se ele estava Na sala Ela vinha Começava a lamber O dedão E justo o dedo Onde ele tinha O problema E justo o dedo Da gota Então isso Para ele Foi a conquista Da Mel Ela acabou Derrubando ele Assim Né Amolecendo Com esse carinho Né Então isso foi Muito interessante Também Foi aí que ele se apaixonou Aí que ele se apaixonou Muito mesmo Ô pastora E aqui Os netinhos Eles vêm muito Né Para a sua casa A gente tem Um playground Aqui É E aí Quem é Desses netos Qual desses netinhos Que gosta mais De ter contato Com elas Com elas Ó O Tito gosta muito Que é o da Mariana Né De 5 anos O Isaac O Benjamim Eles gostam muito Porque eles já tiveram Cachorro Já tiveram gato O Lourenço Já não gosta E o Isaac No caso E o Benjamim Eles não podem Hoje ter bicho Pela vida Né Que a mãe Que agora está lá Nos Estados Unidos E lá parece que é Meio complicado Porque eles desejam Um pouco mais De coisa É Tem as viagens E aí o Lourenço Não gosta Mas o Vitório Está aprendendo A gostar Da princesa Porque um detalhe É assim Ela é tão coisa Que ela morde Os netos Se mexer com ela Ela é brava? Morde assim Dá aquela bocadinha Tem nome de docinho Jujua Mas você é brava Hein? Mas eu acho Que é o ciúme Então se machuca Alguma coisa Ela dá uma bocadinha Se eu tento apassar a mão Ela não Não morde não Cadê a barriguinha Jujua? Ela não gosta muito Ela se apassa É, já olhou Cadê a barriguinha? Faz barriguinha Faz Ela está tímida Faz barriguinha Está tímida com as câmeras aqui Renata Achei É, você está muito tímida E a outra Eles falam que ela é ótima Para criança Então os meninos Deitam em cima dela Ela não morde Machuca ela Sabe? E ela não morde Muito dóce Muito dóce Própria para criança Mas eu acho Que o dela aqui Era mais Era a questão De ciúme mesmo Dos meninos Então eles gostam Toda vez que vem Faz aquela festa E tal E eu estava falando Do Vitório O Vitório Hoje ele já Ele começou aos pouquinhos Hoje ele enfia a mão Na boca dela O de um ano Põe a mãozinha Na boca dela E fica toda E faz assim Está começando a gostar De reagir Está começando a gostar Então é muito bom Então a família toda Na verdade Gosta, né? Gosta A família toda Meus pais Depois que Que eu Consegui a mel Que a Mariana conseguiu Ele todo mundo Foi comprar um cachorro E todos os nomes Né? A mel Jujuba São de doce Doce Tem mais gente Na turma aí Que já teve nome parecido? Então Eu me lembrei agora O Felipe Os pais deles Levaram uma filhote E o nome dela Era Paçoquinha A Jujuba Tem a Mariana Ficou com a Rani E depois Uma que chama Babalu também Rani Que é mel Que é mel Rani é mel É o inglês É E a mel Jujuba A Babalu E a Rani Então foi assim Muito engraçado Né? E o Márcio Mesmo que falava Não Continua pondo O nome de doce Teve uma linhagem De cães aí Tudo gospel Tudo gospel Conta pra gente Todos eles são gospel Foi A gente deu Todas as Filhotinhos Então O pastor O pastor Cirilo Tem uma O pastor David Killen Anívia Soares Tem O pastor Kaiser Da Suzy O pastor Arthur Neto Nossa Estão muito bem cuidados Ele tem O que é isso? Aqui só deu quatro Mas deve ter mais Que eu não estou lembrando Tem até gente Que queria ser adotada Por essas famílias Tem um irmão Da igreja Que também Levou Vocês tem hoje Um ministério Através da igreja Batista da Lagoinha Que é pioneiro Nessa área De cuidado Com os animais Que é o ministério Aprisco É verdade E é um trabalho Lindíssimo Porém no início Eu que tive a oportunidade De ser voluntária Lá Vi que Sofreu alguns ataques Gerou alguma polêmica Por parte de pessoas Que achavam Que cuidar de animais Não era função Da igreja Não era função De cristão Não era um trabalho Evangelístico Não tinha nenhuma relação Com a ordenança de Deus Como que a senhora Vê isso? E quais os fundamentos Que a gente pode passar Para essas pessoas Que não conseguem enxergar Isso como uma missão? Eu creio que hoje Elas viram Já estão vendo O resultado E tudo que começa Tem sempre alguém Que não concorda E a gente tem que fazer O que Deus mandou Então se vê E paz no coração Então a gente sabe Que tem que enfrentar E respeitar Essas pessoas também Uma hora Ela vai ver A bondade O amor Porque isso foi feito Na base do amor Que é Jesus E nós temos casos De pessoas Que vieram para Jesus Por causa Através Do ministério Então a gente tem Que olhar a mesa É com muito amor Essas coisas Deixa falar Deixa comentar E guardar no coração Que uma hora A pessoa vai Vai ver E o Márcio É assim Minha filha Falou que é para fazer Ele ainda fala assim Aqui pode tudo Só não pode pecar E além disso E além disso também A Bíblia fala Que o justo Atentará Para a vida Dos seus animais É verdade Então nós temos que ficar Bem engarradinho com eles Isso mesmo Então é uma coisa Que Deus deixou ali E se Ele deixou ali Então nós temos que fazer Cumprir essa ordenança Cumprir essa ordenança E cuidar com carinho Eu sei que é tão gostoso Mas quem não gosta Não tem problema não Tem gente que gosta A gente não pode ver Como um trabalho mesmo Uma coisa Que Deus dá graça Para a gente cuidar Para a gente cumprir Todas as pessoas O Brasil inteiro Conhece o trabalho Dos seus filhos Que vocês criaram Me ensinaram No conhecimento Do caminho do Senhor E a gente vê Que a marca hoje De vocês Não só com os animais Mas também com as pessoas Com as almas É a maior marca Da família Valadão Jesus precisa ser mais E a gente E isso transborda Da vida de vocês Para a gente E isso é muito bom E a gente se sente privilegiado Por esse motivo De poder estar perto De alguma maneira De vocês Para poder reproduzir Esse comportamento Que é o que Jesus Nos ensinou Amém Verdade Obrigada 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 a você Menina linda Pelo carinho Pela doçura Pela atenção Muita graça Continua assim Que o Senhor Possa continuar Te abençoando Cada dia mais Mais Dando saúde Força Sabedoria Amém Eu preciso e creio Obrigada Obrigada a você Obrigada Muito obrigado Pastora Renata Por nos receber Com tanto carinho E essa simplicidade Que é só sua E é graças a esse amor Da pastora Renata E do pastor Márcio Valadão Que existe hoje Na Igreja Batista O Ministério Afrisco E aí você vai entender Agora nessa reportagem Por que castrar seu pet É um ato de amor E para esclarecer As dúvidas Sobre os benefícios Da castração O Canal do Cachorro Hoje entrevista O cirurgião Médico veterinário Doutor Tiago Martins Muito obrigado Doutor Tiago Por nos receber E nos esclarecer A respeito Dessa questão Desse tema Bom dia Eu que agradeço A oportunidade de estar aqui Ajudando Dentro do possível Vamos tentar esclarecer O máximo de dúvidas Sim Doutor Quais os benefícios Vamos iniciar Nas questões clínicas O que se vai evitar O que se pode evitar Clinicamente Para as fêmeas Esse procedimento Obviamente Elimina qualquer tipo De chance Da cadela Vir a ter Tumores uterinos Tumores ovarianos A piometra Que é uma infecção Do útero Muito comum Em cadelas De meia idade A castração Também Quando feita Precocemente Ou seja Antes da cadela Entrar na puberdade Elimina em quase 100% A probabilidade De tumor lamário Sim Em relação ao macho Quais são os benefícios Clínicos Quando a pessoa Castra o cão macho Que ela tem em casa Ok Assim como no caso Da fêmea Se você remove O testículo Ou seja Se você faz a castração Você Obviamente Elimina em 100% A chance De tumor testicular Tá E Também vai evitar No futuro Né No animal de meia idade Ou Um cachorrinho Quando estiver ficando Mais velhinho Previne tumores prostáticos Hiperplasia prostática Uma série de alterações Ligadas à questão hormonal Qual que é a idade Adequada Bom Eu particularmente acho que a idade ideal é entre 5 e 9 meses O ideal é que no caso da fêmea seja antes do primeiro cio E se castrar o macho A questão do cão Engordar Tanto macho quanto a fêmea Existe isso que se castrar o cachorro vai virar aquele porquinho Né Esses animais que não tem a parte hormonal sexual Né Eles tendem a ter um metabolismo um pouco mais lento E o metabolismo mais lento Ele tem a queima de gordura mais lenta Então os animais Tem que ter uma 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 Vamos colocar como uma Readequação da dieta Tá Sim Reduzir um pouco a questão da energia da dieta Pra poder não engordar Mas isso o próprio veterinário que vai fazer o procedimento de castração Normalmente já faz toda essa orientação no pós-operatório né Da questão da adequação da alimentação E a gente consegue evitar esse grande peso É Então é evitável né É evitável Não quer dizer que vai castrar que vai ficar gordo Não Se a gente fizer a adequação da dieta O que não pode é o animal Às vezes castra e tem lá a ração à vontade Né Então ele vai ficar comendo o dia inteiro E não vai gastar energia Porque o animal que ele é castrado Ele tende a ficar um pouco mais quieto Tá Na verdade as pessoas confundem a sexualidade humana Com a sexualidade canina Muitas vezes quem sente isso mais É realmente o proprietário Né Então a gente tem que chegar Instruir ele Explicar essa questão De que é hormonal O cão não tem essa Essa parte psicológica envolvida Ah Não tenho mais o testículo Não vou mais cruzar Então isso não existe Tá Muitas vezes o que acontece é assim O cão macho castrado Ele ainda pode ser castrado E continuar cruzando Sim Tá Isso não é tão comum Mas acontece Sim Às vezes o animal que já é adulto Foi castrado E continua tendo interesse por fêmea Ele continua fazendo xixi de perninha levantada Ou então ele continua até mesmo cruzando Né Isso pode acontecer Mas sem Sem haver filhotes Existe uma melhora também No comportamento Né doutor Sim Sem dúvida Do cão Dentro da vida familiar Não é Sim Existe sim Inclusive uma melhora do comportamento do cão Com as pessoas E entre os próprios cães No passeio na rua Sim E às vezes não convive dentro de casa também Muitas pessoas tem mais de um cão Tem duas fêmeas Duas fêmeas e um maior Ou seja Tem uma quantidade maior de animais E que às vezes Quando os animais não são castrados Fica aquele inconveniente Né De seis em seis meses A cachorrinha vai dar o cio E às vezes não consegue separar Ocorre um cruzamento indesejado Né Que muitas vezes não é o ideal Já acontece muito de ser irmãos Né Então a castração evita muitos problemas Com relação a Essa questão entre os cães Muitos brigam também Né A questão de disputa de território No caso de duas fêmeas Ou dois machos Isso também é um comportamento sexual Ou seja Para disputar quem manda no pedaço Né Então se você tem os animais castrados Tendem a evitar a briga também O comportamento com os seres humanos Ajuda muito Principalmente no caso de animais agressivos Tá Então às vezes a gente tem aquele cão Que tem um distúrbio de comportamento Que demonstra uma agressividade maior Seja com outros cães ou com pessoas Então a castração tende a melhorar muito essa questão Então o senhor como veterinário Cirurgião Experiente E criador de cães O senhor acredita que a castração é um ato de amor Sem dúvida nenhuma Eu na minha opinião Eu acho o seguinte A castração só faz bem Tá Então se aquela pessoa Tem em mente Que não quer aquele cachorrinho Que não tem um interesse Reprodutivo Né O ideal é castrá-lo Tá E aí fica a dica Quanto mais precoce Mas com segurança Você castrar Mais você vai evitar Os problemas do futuro Tá Então é Ah Tiago Uma pergunta também Que é muito comum Das pessoas fazerem Se eu não castrar O meu cachorro Vai ter problema? Não De maneira alguma Não é sinônimo de problema Tá Então se você quer pegar O seu cachorrinho Quer ter uma cria Quer ter um filhotinho Não tem problema Pode reproduzir É um direito É um direito Claro Mas aí Cruzou Teve um filhotinho Você já tem em mente Que você não quer mais cruzar Castra Só vai fazer bem É Nós do canal do cachorro Queremos esclarecer o seguinte Aí já é uma questão Nossa do canal do cachorro Que nós temos A nossa A nossa opinião E nosso Nosso cuidado Nós temos a seguinte visão Se você tem o seu cão Como companhia Que é a grande maioria Certo Pense seriamente Em castrar Outra coisa Os custos Costumam ser E são bem menores Do que uma possível Piometra Um câncer Certo Então Os custos são bem menores Outra coisa Evita-se Com isso Os criadores Picaretas Os criadores De fundos de quintal Certo A castração Pode evitar Essa proliferação De cães Que existe hoje Sem critérios Cães Com problemas Inclusive De temperamento Que tem feito Um mal tremendo Para a criação Em geral Muito obrigado Obrigado doutor E esperamos contar Com o senhor Em outras oportunidades Não, claro Aproveito para deixar Também uma dica Muitas vezes o pessoal Pensa É claro A gente vive Dias difíceis E o pessoal Pensa muito A questão realmente Financeira Que o senhor citou Agora Então É realmente A dica Um velho ditado Mas é verdadeiro Vale bem mais a pena Isso é bem mais barato Prevenir do que remediar Então se você faz Um procedimento De castração No macho Ou na fêmea Isso vai ser feito Com um máximo De segurança Não são procedimentos Caros Inclusive As prefeituras Fornecem Esse procedimento De maneira gratuita Fica também A dica Não necessariamente Isso deve ser feito Em uma clínica particular É verdade Eu particularmente Tento Se estiver dentro Da possibilidade Da pessoa É o ideal As clínicas particulares Dispõem De uma De uma Infraestrutura E de uma tecnologia Que é diferenciada Isso acaba Interferindo Na segurança Do procedimento Mas as prefeituras Fornecem Essa castração ONGs também Algumas ONGs Algumas ONGs Se não fornecem De maneira gratuita Como a prefeitura Consegue fornecer A um preço Reduzido E que Não seja Essa a desculpa Para não se Para não se castrar E lembrar também Da questão Da reprodução Consciente Muitas vezes As pessoas Tem cães Cães que ficam Na rua Que tem acesso A rua Vão, cruzam Aí a pessoa Pega aquele tanto Filhotinho Dá para os outros Muitas pessoas Não tem consciência Até mesmo Fazem maldades Que eu não tenho Nem coragem De repetir Com os filhotinhos Então assim A questão da consciência É primordial Isso aí Eu agradeço A oportunidade Luiz Nossa que agradecemos Tá certo Muito obrigado Canal do cachorro O canal que liga você É o seu melhor Amor Mas esse programa Gente É um negócio Passa rápido demais Quando pensa que não Já chega a hora de acabar Né Letícia Pois é Renato Tudo que é bom Dura pouco Mas na semana que vem A gente está aqui Para garantir Aquelas super atrações Que você é claro Não vai querer perder Eu queria que minha gripe Durasse pouco assim Mas semana que vem Tem Esse programa Que indubitavelmente Invariavelmente É o bicho É o bicho É o bicho É o bicho